E aí galera, beleza? Aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, estamos aqui com a parte 16 de Breach of Fire 4. Faz uma semana que eu não gravo, Breach of Fire faz bem mais tempo, nem lembro quanto tempo exatamente faz, então vai ser difícil eu responder isso. Ah, o volume tá bom, é porque eu dei mudadas de volume, né? Mas tá de boa. Porque eu não gravei? Final de semana, na verdade feriado prolongado, fazer as coisas, barulho, 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 não tem como, né? Então, agora tá calmo, agora deu. Creio eu, né? Tomara. E eu entrei em algum lugar que eu não deveria, né? Aham. Então vamos lá, a gente salvou o Kray, né? Fugiu com ele. Voltar aqui, vamos falar com os sábios aqui da cidade pra ver que conselho eles podem dar pra gente. Vai lá, Ana. É, o único problema é o que eles vão fazer agora sabendo que ele fugiu, né? Esse aqui tá bravo, porque prenderam o Kray, né? Como eles podem fazer isso, papapá. Esse aqui agradece e fala pra gente procurar a mãe do Kray, que ela pode ter alguma ideia. Mas antes eu vou falar aqui com a Una. Vou pegar, né, a técnica, que eu já dei o dano que ela tinha falado. Falado. Aí é com saias, né? Na verdade eu posso colocar em qualquer um, mas eu vou pegar o saias que ele já era o aprendiz dela. Vou pegar a Nina agora. Não, não quer mais nada, não. Volte aqui quando você der mais de 3 mil de dano e um combo. Ah, acho que não tá tão difícil. Na situação que a equipe já tá, já devo conseguir fazer isso sossegado, né? Antes de ir atrás da mulher lá, eu vou comprar uns equipamentos aqui que é bom a gente se equipar e ficar minhózinho, né? Agora que eu tenho uma grana... Que eu não paro pra upar, nesse jogo principalmente. Então, grana pra mim é sempre curta. Aí, comprei, já vou equipar. Vou comprar. O ideal era comprar pra todo mundo. Mas eu tenho dinheiro só pra 3, então... Vou equipar nos 3 mais importantes aqui. Aí, já é agora. Vamos vazar. Vamos lá agora, atrás da mulher. Saudade de jogar, rapaz? Gravar, né, no caso. Vocês veem que eu tô trazendo uma variedade grande agora também de vídeos sem seu altrugue, né? Tô gostando disso, porque a gente varia até nos jogos. Chegamos nas planícies. A casa da véia. Me desculpe, se eu fosse mais responsável. Cray, eu sei que eu sou sua mãe. Mas você está velho demais pra saber que você não precisa se desculpar comigo quando fizeram algo errado. Você não é mais uma criança. Você fez o que achava que era certo. Não é? Está certo. Cray fez o que ele achou... Cray fez o que... Cray fez o que era possível porque ele queria me ajudar a achar minha irmã. Princesa Nina. Eu sei que a perda da sua irmã deve ser difícil. Mas não importa o que aconteça, não perca a esperança. Ela pode aparecer a qualquer hora e em qualquer lugar. De qualquer forma, vocês todos devem estar cansados. Vocês podem ver o que vão fazer... Amanhã. Então, beleza. Vamos descansar. Aê, beleza. Vamos... Bora daqui. Pessoalzinho aqui de boa. Na lagoa. Bom dia, Rio. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não estou preocupada com o que vai acontecer agora. Mas Tal me lembrou que a esperança é a única perda... Que a esperança é a única perda que não devemos ter. Boa. Por agora, Erxin diz que ela vai esperar e ver o que vai acontecer. Por agora. Silêncio. Silêncio. Ah, então eles vão começar a reagir, né? O império. Fudeu. Eu vejo que todos acordaram. Bom. Vamos pensar no que fazer agora. Então o império estava usando você como a desculpa. Pra entrar... Pra ter o direito de entrar nas terras incontroladas pela aliança. Quando eles quisessem, não é? Mas isso é ridículo. Eles querem alguma coisa. Mais o que? Eu não sei. Mas parece que estão procurando por algo. Você sabe o que? Eu estava pensando... E... Acho que eu sei o que eles estão procurando. Eu acho que estão procurando pelo rio. Quando... Ouvimos naquela... Quando estávamos naquela cidade no deserto... O capitão do império disse que eles estavam procurando um dragão, certo? Pense um pouco. Eu achei o rio no meio do deserto. Aquele dragão... Subitamente apareceu. Atrás dele. Ele tem o olho do dragão. Nada nele é normal. Ahahahah. Não é isso que eu quis dizer. Se é verdade. Se eles realmente estão procurando rio. Ele pode ser usado. Pelho império ou por lúdia. Um contra o outro. Parece que teremos que ver se isso é verdade ou não. Talvez se levarmos rio para conhecer o dragão do vento em Windia. Ele pode nos dizer o que precisamos saber. É, faz sentido. É, você quer saber de um dragão. O melhor lugar para perguntar é para outro dragão. Pode valer a pena. Jade Stone. Ganhamos essa pedra aí. Você pode usar isso para ir entre as ruínas para Windia. Eu não sei se o seu amigo rio é um dragão ou não. Mas eu sei que vocês vão saber perguntando ao dragão do vento. Bom, então. Nós não tem dúvida, né? Nós que joga. Nós sabe o que ele é e foda-se. Mas vamos embora. Só para o desencargo da consciência. Vamos perguntar lá para o caboclo. Como que nós chegamos nesse templo? Vamos voltar aqui na Plains. Que lugar maldito. E agora nós vamos pegar só reto. Só reto. Pelo menos é fácil, né? Ai, que saco essa parte, cara. Treta. Essas bostinhas só dá uma magia e eles deitam. Nem vou bater com os outros que é perda de tempo. Tchau. Vamos lá. Ah, gaivotinha ali. Acho que eu já estou chegando na pedra. Olha lá, olha lá, olha lá. Pegou da pedra, é só seguir reto que... Interrupções. Maldito. Pera aí, então. Não. Distracted não faz nada. Nem sei porque eu aprendi. Acho que eu aprendi no começo do jogo para ensinar como aprende as coisas, né? Deve ser. Agora, na e-quarta aqui. Segue re de novo. Ao infinito e além. Deixa eu dar uma armadinha na câmera. Para ficar bonitinho, né? Senão eu vou torto. Quero ir reto. Então, gente. Vocês comerem no café da manhã. Parte chata, rapaz. Nossa, ficando dando a vurs aqui. É bem mais fácil isso fazer alguma outra coisa, né? De novo. Estabilizador maldito. Speed. Aumentou a speed. Vai morrer, não adianta. Eu só espero que isso não seja um sinal de banho. Porque senão vai ter que editar para tirar o chiado. Sim, a maioria dos vídeos agora não tem chiado. Porque eu fico numa edição lascada para arrancar os barulhos de fundo. Tem vezes que não dá, sabe? Tipo, umas motos estourando. Escapamento que perto de casa é foda. Tirar. Mas um ruído ou outro até que dá. Aê, tá acabando. Estou vendo a luz no fim do túnel. No caso, no fim da planície. Olha lá. Beleza. Chegamos. Vamos entrar aqui. Ô, bosta. A gente vai colocar jadestone aqui. Eixe. Abriu-se uma passagem. Vamos lá. Aqui é meio que um labirinto. Mas é um labirinto fácil de sair. Então... Você não vai ter tanto trabalho assim, entendeu? Ah, um momentinho, doutor. Eu vou dar um pau em você. Aí a gente sai daqui, beleza? Comece o combo. Ó, vento, depois o gelo vira raio. Da hora, hein? Um novo combo. Praticamente. Acho que se eu descer, tem um baú, né? Exatamente. Agora nós sobe. Sobe, 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 sobe. Vira, sobe de novo. Aí, foi rápido demais? Acho que não. Deu pra você esfragar como faz. Aí, esse eu vou dar magia em área que a gente já destrói mais rápido. Ciclone. 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 Vai lá. Vai lá. Vai morrer um. Caraca, vai ser mais difícil do que eu pensava dar 3 mil Vou ter que catar uma equipe de vários bichos Aí dá pra dar 3 mil Vambora Aqui é particularmente um pé no saco Porque tem uma certa ordem pra você rodar as bagaça Põe o Kray aqui Porque ele é o único que empurra, né? Aí você vê e vai empurrar o verde Olha lá, empurreu o verde Agora nós vamos dar a volta Vai dar toda a voltinha bonita aqui Vai empurrar o amarelo Empurreu o amarelo, né? Nós vamos voltar Porque aqui tem um espacinho pra voltar Vai vir aqui Aqui É hora da treta Vamos lá Ah, morria não, velho Era a chance de eu dar o combo Ui, eu ia dar quase os 3 mil Quase Vai lá Meu Deus, meu mouse está capirotesco Ele se move sozinho Estou com medo Não rele nos raios Senão se toma dano Ah, não é aqui que tem o baú, não? Certeza? Caralho, eu acho que eu errei o caminho mesmo Baú está pra cá Olha lá Eu errei o caminho mesmo Olha pra você ver o mouse do capeta Se movendo sozinho, rapaz É bom porque aí não desliga o monitor Que era um problema que acontecia Com uma certa frequência Mas agora não acontece mais Nossa senhora Guarda pra você Desconta na próxima Esse dano aí Saias O pou É mesmo Agora dá pra fazer o Genesbug Peguei o baú aqui 4 silver top Aí agora, gente Vocês vão vir aqui no vermelho Ô, filho da quenga Aí, obrigado Vermelho Olha lá Mudou a direção da bagaça, né? Saiu vindo amarelo Vai rodar de novo E Saiu voltar aqui no verde Voltar de novo Saco, hein? Tudo verde Vai lá no vermelho de novo Aí você vai fazer um Tcharam Abrir o caminho pra vir reto E... Pra chatice também Vim atrás de mim Três Filhos e uma corna Vambora Ah, vou na porrada agora Vamos variar Vai Ai que legal Ei Não gostam de mulheres também Vambora Uau Olha o damage, cara Subiu consideravelmente Com os equipamentos novos Bom, voltando Abriu aqui Pra gente pegar esse baú Que tem uma light bangle Agora É simples Você vai Opa, desculpa Você vai O caralho de analógico Você vai voltar aqui Você vai vir no verde Como eu não sei Brincadeira Que eu sei sim Estou trolando vocês Você vai vir aqui Agora você vai vir aqui no amarelo Tcharam Agora você vai apagar aqui, ó Aí, ó Ai, relei no raio Sem querer Passou aqui Já era Filhos e uma corna Ó Só Toquinha de amarra jegue Agora Só toquinha Mas não gosta de mulher Esses bichos Preconceitosos Vambora Voltar Voltar O Ryu Porque agora eu não vou Mais precisar do Kray, não Saímos de lá Vamos conversar com esse tiozinho aqui O que você tava fazendo aqui? Ah, lugar pra descansar Trocar pelo tesouro dele Aí vão trocar Você pega uma bronze ball Aí a gente sai Bom Podemos ir pro mapa mundo Mais atrás da casa Tem um baú Com duas amônia Como eu sei Xereta Aí a gente sai aqui Estamos no Word Map Agora Abra um caminhão Desgraçado Lá pra cima Cês viram, né? Dá uma parada No caminho Bom, eu acho que aqui Não vai ter bosta nenhuma Não sei nem porque Eu parei aqui Aqui tem sim, ó Baby Frog Agora a gente segue Vai chegar em Como é que chama o lugar mesmo? Amfem Aqui é um pântano Mas é chato Porque nesse início Você não poderá correr Porque senão Os monstros aparecem Com mais frequência E isso é chato Porque olha a cambada De bicho que já veio, né? Aí se você não quiser Tipo Ai meu Deus do céu Perdei um tempo do caralho aqui, né? E eu não combei por quê? Pode explicar? Mindfly Oi, dá uma vazada Em mim, velho Boa, dog Deixa não Sai, clã Detona o resto lá Pô, velho Eu fui uma topeira nessa Dava pra dar o combo de 3.000 Facinha, hein? Topeirão que eu fui, rapaz Vai lá Dá nada, não Erxin level up Aí a gente continua Não corre Eu aconselho não correr Principalmente nas madeiras Vai demorar um pouco? Vai, mãe Melhor do que ficar tendo batalha irritante A não ser que você queira upar Aí corre mesmo Apesar que você vai dar um passo Uma luta Vem cá Você vai vir Tá vendo o baú lá embaixo? Não vai dar pra pegar agora Então o que que nós vai fazer? Vamos dar a volta Não 6 de novo, né? Bosta Puxa o combo no primeiro hit, carai Merda Ele me reduziu o bagulho Dá nada Toma aí Ó o raio O raio não é de dar muito dano neles, não Vai lá Ei Beleza Foi rápido até Ainda bem que eu equipei a galera Que deve ser por isso que tá indo rápido Aí ó Aí vai ter a plataforminha pra descer Com o pé no pântano Corre o quanto você quiser Porque aí não Dá mais nada Ah Mas é sempre a mesma merda, rapaz Não muda não, é? De novo Toma na cabeça aí, cachorro Foi mal, véi Não gostar de você mesmo Capizza Toma na cabeça Prontânea Vim Vamos dar Vim Ei Mata Essa merda aí Matou, olha Vambora Tá upando bem o povo, né Agora que é uma parte Particularmente irritante Que a gente vai ter que usar Essa cobra aí Pra se movimentar pela fase E passá-la E digamos que é um tanto Quanto irritante Então vamos fazendo Da forma que eu faço Você volta Você vai vir aqui Você vai pisar Tem um baú aqui embaixo Se você quiser pegá-lo Você desce E pega aqui, ó Senão Você iria fazer a passagem pro outro lado Se você fez como eu Você vai ter que obrigatoriamente Fazer a cobra Ficar na mesma posição de novo Senão não vai dar pra você sair Então Ela vai ficar Indo e voltando E pisando na madeirite Até ela voltar Aqui Olha lá Ela já tá voltando Ah, ela voltou Você vai fazer o caminho Chegou aqui Agora o que você vai fazer Olha lá Você poderia usar aqui também Mas foda-se tudo A questão é que tem aqui Você vai pisar Deixa eu dar uma moedadinha Pra ver se eu não fiz cagada Não, não fiz não Tá certo Vamos ficar pisando aqui Até ela arranjar Um jeito da gente passar Olha lá Tá chegando já Mais uma Aí ela aí Agora nós volta Vem aqui Pisei Você tá vendo que ela tá bloqueando o baú ali? Então Vamos pisar até liberar esse baú Aí, liberou Agora a gente vai lá e pega Três Life Shards Agora a gente tem que fazer Uma forma que a gente consiga sair daqui, né? Já dá, não dá? Dá Daí a gente vai ir pra cá Aí a gente vai pisar E ir reto embora Na verdade Tem um baú lá em cima Mas O vídeo tá meio longo Eu não quero perder tempo De ir lá pegar ele, sabe? Então eu estou vazando Da fase Dessa parte irritante E aí abre o caminho Pro caralho Aqui é um outro lugar de pescar Aqui é um lugar desconhecido Estamos praticamente Voltando Pra onde a Nina Ficava Continuar Opa Uma exclamação Estaremos em Windia a breve, Rio Elina e eu Nascemos e crescemos Dentro do castelo de Windia Me desculpe, Nina Eu não queria que acabasse assim Voltando para Windia Sem Elina Mas nós Tínhamos Se você fosse Capturado por Ludia de novo Nós nunca conseguiríamos Encontrar Nós nunca Seremos capazes De encontrar Elina Suponho que seja Certa E quem sabe Talvez lá Encontramos Algumas dicas De onde Elina Possa estar A fadinha O que você quer Comigo Você tem que nos ajudar Elas não sabem mais Como fazer Aqui é tipo Um minigame Que se você fizer Vai abrindo umas coisas E itens mesmo Que não verem normalmente Nos outros lugares Tudo mais Não vou fazer agora Porque já está dando meia hora Mas O legal é que Toda vez que você for fazer Um save game Ou um acampamento A fadinha vai estar aqui também Então Você vai para o minigame Por ela Então vou entrar aqui Vou dar um rest Para recuperar a galera já E aí Eu vou fechar A parte 16 Obrigado por vocês terem visto Galera Bom Dar o feedback De vocês Dar um gostei Se você gostou Se você não gostou Dar um gostei Mas falo porque Com todo respeito Para me ajudar a melhorar Nos próximos vídeos E aguarde a 17 Então Valeu K1 forever Até o próximo Gente Fui Tchau Tchau